Natureza feroz e frenética Uma exibição incrível do predador na natureza Cada belo movimento e habilidade para derrubar a presa definitivamente Você quer saber o que aconteceu? Por favor, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal para assistir a mais vídeos da vida selvagem E agora, junte-se a nós para assistir Momentos épicos em que o orgulho do leão vai caçar Vamos nessa! Leão caça zebra Uma linda zebra se separa do rebanho e não fazia ideia de que um predador estava espreita por perto A leoa de repente atacou a zebra fazendo com que a presa entrasse em pânico e fugisse Mas era tarde demais Nesta viagem de caça, a leoa não está sozinha A zebra não tem para onde correr Os leões têm um ótimo dia quando a sorte os encontra com as zebras na vasta savana A excelente coordenação de caça das leoas causou uma cena caótica As zebras se dividiram e fugiram em todas as direções Uma zebra ficou para trás e se tornou a refeição dos leões Foi uma morte rápida e dolorosa Leão caça javali Um bando de leões descobriu o paradeiro do javali Ele começou a cercar e caçar a boca da caverna do javali A leoa que liderava e caçava puxou um filhote para fora da toca Uma comoção se seguiu Os javalis correram todos juntos e infelizmente foram pegos pelos leões O orgulho Ross volta à ação depois de uma longa ausência Eles se deitam no topo de uma toca de javali O que aconteceu a seguir foi incrível O javali saiu disparado de sua toca e foi recebido por 15 leões 5 hienas, 2 machos subadultos e 4 filhotes O javali passou pelos momentos mais terríveis de sua vida Não poderia escapar da caça de leões famintos Uma cena de carneficina bárbara se seguiu O javali foi feito em pedaços Um bando de leões conseguiu se esgueirar até o javali que pastava sozinho no mato O que nunca é uma boa ideia O javali então pareceu congelar E não sabia o que fazer antes de ser atacado pelo bando Não se apresse em sair O próximo momento não vai te decepcionar Você pode sentir a dor que este javali está passando? 4 leões arrancavam os intestinos das pequenas presas e mastigavam Leão caça de luz Normalmente os leões perseguem a presa da cobertura próxima E em seguida avançam para atropelá-la Em uma corrida curta e rápida Depois de pular sob sua presa O leão se lança em seu pescoço e morde até estrangular o animal Outros membros do bando rapidamente se aglomeram para se alimentar da matança As caçadas muitas vezes são conduzidas com grupos Com membros de um bando cercando o rebanho e se aproximando deles em direções opostas A vida foi difícil para este gnu Quando repentinamente foi atacado por um leão assim que pisou na praia Acabara de passar por uma difícil migração E não tinha mais força para lutar contra o enorme leão faminto A morte chegou rapidamente ao pobre gnu Os leões machos raramente caçam com orgulho E só o fazem quando grandes presas são envolvidas Como búfalos, girafas e às vezes elefantes jovens Com sua força bruta Eles fazem a derrubada parecer fácil E salvam o orgulho de muitos problemas E possíveis ferimentos de grandes presas Esta é uma das razões pelas quais as leuas toleram os leões machos no bando Um búfalo selvagem parado longe do rebanho Sozinho em um canto Caiu na mira e foi imediatamente atacado As leuas trabalham juntas Enquanto caçam cercando grandes búfalos Elas tentam controlar suas presas Mordendo-as e manipulando-as Uma leoa pula com sucesso nas costas do búfalo E machuca suas costas O velho búfalo rapidamente se esgotou E se tornou o almoço do leão Os leões são um dos predadores mais estratégicos da África E podem ser caçadores muito oportunistas E frequentemente emboscam suas presas Um rebanho de búfalos famintos se aproxima de uma leoa escondida à espreita Ambos ficam tão assustados Que se encaram por alguns segundos confusos A perseguição começa E o que acontecerá em seguida? Vamos conferir no próximo momento Os leões foram muito diligentes E esperaram até que um dos búfalos feridos Ficasse suficientemente para trás para atacá-lo Eles conseguiram derrubá-lo Mas o rebanho próximo apareceu O pobre búfalo rolou no chão por causa da dor Mas no final, os búfalos expulsaram os leões de perto de seu amigo Foi uma alegria ver o búfalo vencer o predador Você já viu um leão sendo lançado ao ar por um búfalo Dar três giros e depois pousar em pé? Um jovem leão sai dos juncos com um lagarto monitor que ele acabara de capturar De repente, o búfalo avançou e arremessou o leão para o céu Tudo o que estava acontecendo era muito impressionante O leão entrou em pânico e fugiu Você é fã de leões ou de búfalos? Não se apresse responder Porque o próximo momento pode mudar sua opinião Foi uma cena de tirar o fôlego O búfalo foi cercado e atacado por um grande grupo de leões Seu chifre forte se enganchou em um leão Fazendo cair dolorosamente Tudo parece estar acabado Mas os predadores não desistiram Eles continuaram a atacar e derrubar o búfalo E é incrível O búfalo, que achava que estava prestes a morrer De repente se levantou para contra-atacar o predador Um bando de leões pegou um búfalo Em um leito de rio Quando o outro búfalo tentou ao máximo ajudá-lo Mas não teve sucesso O pobre búfalo lutou bravamente por muito tempo Antes de ser morto pelo leão Geralmente, as leões não caçam grandes búfalos sozinhas Mas esta fêmea ambiciosa enfrentou um búfalo sozinha e saiu vitoriosa Depois de todo o trabalho árduo O macho assumiu o controle Este é o belo som de uma mãe búfalo Ela estava ansiosa e desejava encontrar o filhote perdido Seu chamado atraiu a atenção de um leão E eu pensei que um final infeliz aconteceria para o pequeno búfalo Mas que felicidade A mãe búfalo apareceu a tempo de evitar a cena desoladora Que poderia ter acontecido O instinto materno é algo realmente maravilhoso O búfalo ficou curioso quando a leoa feriu seu filhote Sem medo, a mãe correu para atacar o predador e resgatar o bebê No entanto, isso não é tudo A leoa não caça sozinha O búfalo precisa lutar contra outros leões E não consegue mais proteger seu filhote O rebanho de búfalos foi perseguido E um filhote foi deixado para trás Inicialmente, os leões passaram correndo pelo filhote Pois não o viram do outro lado do arbusto Mas quando o filhote chamou por sua mãe Os leões se viraram e fixaram os olhos na vítima indefesa E o derrubaram A aparição dos leões machos é realmente uma enorme ameaça à vida selvagem O predador é espreita de longe Ataca brutalmente o búfalo A mãe está disposta a sacrificar sua própria vida Para proteger seu filhote Ela morre dolorosamente O búfalo foi atacado duas vezes pelos leões E mesmo assim continuou em pé Lutando A notável natureza do rebanho se manifestou Quando o líder do búfalo trouxe sua equipe para o resgate Avançando diretamente para o meio dos leões Fazendo-os se dispersarem Leopardo número 1 Um leopardo macho está em pé em uma árvore Avaliando suas possíveis presas que estavam lá embaixo Ele demonstrou uma verdadeira paciência Ao permitir que o Stanbook estivesse no lugar certo E isso causou um ataque surpresa do ar E o Stanbook foi preso O leopardo então começou a se dirigir para uma árvore grande Para desfrutar de sua refeição O predador astuto é quase impossível de ser visto Enquanto se esconde nos galhos Esperando o momento perfeito para atacar A impala foi lançada com toda a força E o peso do felino caiu sobre ela A poeira voava para todos os lados O barulho dos babuínos era ensurdecedor O que acontece quando leopardos lutam em árvores por refeição Não perca no próximo momento Os animais podem fazer coisas incríveis Um leopardo é um dos culpados Que saqueia os ninhos dos pássaros Hornbill Enquanto os pássaros adultos estão ausentes Prendi minha respiração enquanto observava o leopardo explorar o ninho E decidiram entrar e conseguir pegar o filhote para fora do ninho Perderam o filhote é um golpe muito duro Para essas aves ameaçadas Você consegue sentir a dor que os pais estão sentindo? Eles ficaram completamente arrasados Quando voltaram para casa e não encontraram seu filhote Neste momento de tirar o fôlego Um leopardo arrisca se machucar ao escalar uma árvore de altura extrema Para pegar um filhote de águia tuami Mas com certeza foi divertido Pois a expedição de caça terminou muito bem Leão Número 9 Este leão macho soube e aproveita Este leão macho sobe e aproveita a refeição inacabada do leopardo Como os leões geralmente não se alimentam de árvores Ele acaba caindo perigosamente da árvore O leão estava muito assustado Você acha que ele é corajoso o suficiente para subir na árvore novamente? Os leões nem sempre são conhecidos por serem escaladores ávidos Pois seu tamanho e peso não ajudam nessa atividade Aparentemente o leão macho mais velho estava com muita fome E por isso arriscou sua vida para ter uma refeição Parece muito desajeitado Houve algum medo e tremor Ele conseguiu trazer o corpo do Impala para o chão E essa queda foi bastante dolorosa Mas parecia que a refeição era muito importante para ele Ele realmente é um leão generoso Compartilhou sua refeição com seu irmão Foi um momento impressionante Quando as leoas mostraram suas habilidades de escalada Elas são mais rápidas e habilidosas do que os leões machos A presa é uma recompensa digna para elas Número 12 Uma leoa teimosamente sobe em uma árvore em busca de comida Mas falhou miseravelmente Diga-me, qual o momento mais te impressionou? A natureza selvagem é realmente misteriosa e repleta de surpresas Diga-me, qual o momento mais te ensinou? O que há de estar? A natureza selvagem é realmente misteriosa e repleta de surpresas E em todos os leões têm uma admiração A natureza selvagem é realmente dides E realmente que é uma reflexão E a gente tem uma coluna de surpresas E a gente tem um link de surpresas E a gente tem um link de surpresas E a gente tem um link de surpresas O Crocodilo cercado por três leões. Os valentões atacaram a cauda do crocodilo. Mas o crocodilo mostra que não é fácil ser pego. Luta freneticamente contra os animais. No final, o bravo crocodilo fez os leões desistirem. Embora o leão seja o rei das pastagens, ao entrar na água, seu poder é significativamente reduzido. O leão macho precisava atravessar o rio e invadiu o território do crocodilo. Imediatamente o crocodilo ficou com raiva e o atacou. Felizmente, sua agilidade o ajudou. Vídeo incrível de uma leoa matando um crocodilo ao longo da margem do rio. Então, o resto do bando vem comer e a leoa matou o crocodilo e não quer dividi-lo. Um bando de leões está caminhando por um poço à vista e um crocodilo está fora da água. Porque é inverno e frio, o crocodilo está muito lento para reagir. Os leões, por outro lado, aproveitam a oportunidade para partir para o ataque. Mas o crocodilo não desistiria sem lutar. Os crocodilos são caçadores de emboscadas e esperam a melhor oportunidade para atacar rapidamente. A Chita é um predador de sucesso em terra. Mas desta vez, de repente se tornou a presa dos crocodilos. Foi um momento muito brutal. O crocodilo gigante estava tentando matar o crocodilo bebê. O pobre filhote tentou entrar na água para escapar. Mas falhou completamente diante do experiente crocodilo. Esta é uma batalha feroz entre dois crocodilos no meio de um rio caudaloso. Eles se debateram vigorosamente. O perdedor é gradualmente revelado. Foi mordido. Crocodilos vs. Lagartos Assista ao incrível momento em que o crocodilo põe seus ovos nas marchas do rio do crocodilo. Quase imediatamente depois, dois lagartos monitores famintos vêm buscá-lo para ser sua refeição. O crocodilo tenta afugentar os lagartos por algum tempo, mas os monitores prevaleceram e conseguiram o que queriam. Crocodilo vs. Leopardo O crocodilo está se alimentando de uma carcaça na água. O leopardo avistou a potencial refeição grátis. Ele imediatamente começou a se aproximar da água onde estava o crocodilo. O leopardo faminto tentou tirar a refeição do crocodilo repetidas vezes. O crocodilo não tinha nada disso e protegia sua refeição, atacando o leopardo com sua mandíbula cada vez que chegava perto o suficiente. Crocodilo vs. Hipopoto Parte do gado tinha sinos em volta do pescoço. Os crocodilos reagiram imediatamente ao som das campainhas do gado. E começaram a nadar na direção do primeiro rebanho. Um crocodilo pegou a vaca. E vários hipopótamos, então, decidiram se juntar a eles. Não sabíamos qual era o real interesse na vaca, mas eles tentaram tirá-la dos crocodilos. Clique aqui para assistir aos próximos vídeos incríveis. E clique aqui para se inscrever em nosso canal. Vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho